bom dia boa tarde boa noite estamos aqui com o segundo volume dos 22 primeiro foi uma caixa esse aqui veio dentro de um saco vou posicionar essas fitas aqui em cima da mesa vamos descobrir juntos o conteúdo desse segundo volume do lote de 1500 vhs dá uma pausa no vídeo já volto bom retornando já estamos aqui posicionados as fitas alguns papéis vieram soltos dentro do saco então depois eu vou mostrar aqui vou separar as fitas que estão sem os papéis porque por estar dentro do saco ele com certeza no manuseio acabou saindo vamos mostrar aqui o papel primeiro dos papéis aquela história né quem quiser ver aí o conteúdo detalhado dá uma pausa no vídeo afastar aqui centralizar o primeiro papelzinho atrás tem também vamos lá virar a câmera um pouquinho pra cá está melhor mais um vinícius aí que eu curte um futsal tem coisa de futsal aqui mais um esse aqui é o último king kong é esse aqui eu não conhecia não o último king kong mas um aqui um papelzinho desses que vieram soltos então vou separar depois no final as fitas que estão sem papel para poder organizar mais um geralmente é um papel um papelzinho desse por fita né mosca da cabeça branca é pelo tcc aqui deve ser telecine classic se a mosca da cabeça branca teve a refilmagem né depois dele de cronem berg a mosca mais um papelzinho aqui jogo mortal isso aqui são filmes cheio de cooler quebrando a banca mais um também de filmes telecine classic eu peguei um lote de umas 20 fitas desse telecine classic na feira do rolo aqui no São Cristóvão circo dos horrores bom vamos lá os papéis já foram agora vamos ver as fitas primeira fita aqui vou dar um foco tá pegando foco aí focou é isso aqui são filmes também me interessa eu gosto se for filme gravado à tv se for cópia de filme de locador não me interessa não vamos lá essa aqui é a primeira fita segunda fita essa aqui não tem identificação nenhuma provavelmente vou deixá-la separada aqui é de um desses papéis aqui é a SKC é isso aqui veio do lado de fora então também é de alguma outra fita não tem nada vamos ver aqui o papelzinho que tá dentro dessa gols pelo mundo boa história vamos passando rapidinho pro vídeo não ficar muito longo mais uma que é a SKC é aqui tem alguns jogos que eu já gravava na época já gravei na época do gravador de dvd já tinha um gravador de dvd esses jogos da libertadores aqui 2007 pro flamengo só que eu tenho gravado direto em dvd já mais uma um rolê de praia salomão salomão que gosta né salomão de outros esportes então aí além de futebol claro tem bastante coisa de outros esportes essa aqui tá sem identificação então provavelmente é uma dessas desses papéis é dessa fita fita 1143 então foco aqui ó futsal mais uma aqui pra essa da baixo no outro lote quase uma da baixo de identificação essa aqui veio quem quiser ver com detalhe já sabe né pause no vídeo fita 1136 olimpíadas 2000 cerimônia de encerramento aqui tem alguns jogos do basquete do vôlei também é interessante futebol digital não é só futebol apesar do nome tem outros esportes também aqui não tem nada atrás esse é o volume 2 um total de 22 ah essa não tem nada então separado aqui fita 1118 também das olimpíadas brasil croácia vôlei feminino conteúdo aí da fita fita 1116 olimpíadas 2000 handball feminino aqui tem futebol também gols da copa mercosul 2000 copa uefa é como são 6 horas um jogo de handball não dura tanto né então o conteúdo aqui maior deve ser de futebol mesmo é essa aqui veio solta então é mais uma também que eu vou ter que ver qual fita aqui é eu achei que era até 2010 mas eu estou vendo aqui tem coisa de 2014 eu achei que o conteúdo das fitas ia até 2010 só então foi até um pouco mais essa aqui do cia esporte tv olimpíadas.doc aqui ó gols pelo mundo copa mercosul e merconorte eu já percebi que esse colecionador ele gravava muitos trechos pequenos assim de telejornais também então numa fita que tem vamos lá dois jogos na íntegra que ocupa aí mais ou menos três horas três horas e meia de fita o restante é tudo ocupado com reportagens com especiais com documentários já eu já converti três fitas e ele segue mais ou menos esse ritmo grava uns dois jogos na íntegra na fita e para ocupar o restante ele grava programas esportivos né da manchete da record da bandeirante com gols melhores momentos mais uma esse aqui estava dentro da fita estava certinho mais uma aqui ó CSKA campeão da copa da rússia Chelsea campeão da copa da inglaterra Besiktas campeão turco aí mais uma aqui papelzinho aqui meu amigo vão ser anos e anos convertendo ó essa está sem papel também maticel é incrível as fitas muito bem conservadas passar pra cá não vai cair ó mais uma que veio solta mais um papelzinho solto aí ó de futsal em Brasil e Costa Rica Flamengo e Cabo Friense bota um papelzinho aqui essa aqui a gente vai ter que descobrir qual a fita problema é que tem muito papel solto e até agora pouca fita sem identificação né mais uma essa aqui estava dentro da caixa certinha lá pra dentro uma fita interessante ó fita da LG antifungo será que é antifungo mesmo se botar num quarto úmido ela vai vai resistir lá mais uma aqui das olimpíadas fita número 1110 segundo a numeração do colecionador que gravou aqui conteúdo esse volume tem muita coisa dos anos do ano 2000 mais uma aqui identificada sei quem tinha me pedido Fortaleza e Flamengo provavelmente é o jogo na íntegra como eu falei ele grava o jogo na íntegra e aí grava os programas esportivos do dia seguinte aí aqui ó Cruzeiro 2x0 no Flamengo e aí matérias é interessante você vê é um globo esporte não programa da bandeirante depois sobre sobre a partida isso tudo eu tô salvando mais um conteúdo olimpíadas vôlei aí Salomão eu procurava tá tudo aí ó tem vôlei tem basquete tem handball mais uma fita aqui essa tá sem identificação sem papelzinho então a gente vai separar aqui por enquanto só 4 o papel tem mais de 10 vamos lá ó mais uma sem identificação quinta fita sem identificação vamos ver essa aqui ó aqui não tá o ano tá França 1x0 na Dinamarca aqui é mais ou menos 2001 2002 deve ser 2001 é 2001 porque aqui tem Colômbia Copa América 2001 então é um França e Dinamarca de 2001 provavelmente um amistoso né lá mais uma fita SKC aí Flamengo 5x1 no Guarani que provavelmente é o jogo na íntegra da fita e todo o restante programas né programas que ele gravava pra ocupar a fita eu particularmente gravava só o jogo na íntegra gravava 3 por fita usava o EP ele aqui grava em EP mas ele grava um jogo só o 2 e o restante programas aí gols do Campeonato Brasileiro 2001 conteúdo aqui vamos lá tá acabando já vamos fazer antes dos 20 minutos de vídeo mais um papelzinho mais um aí niponic as marcas a gente não escuta mais falar né eu pelo menos não tenho visto mais SKC niponic eram as fitinhas boas e baratas ó gol grande momento do futebol no Brasil 6x0 na Venezuela acho que isso aí eliminatórias mais coisa de Mercosul de brasileiro vamos lá mais uma aqui Brasil 10x0 no México Benfica Sporting mais uma aqui Brasil 32x19 handball Brasil África do Sul futebol masculino aí o conteúdo enquanto eu tô fazendo aqui esse vídeo eu tô convertendo lá o Palmeiras 5x1 no Grêmio essa tá sem identificação sem papel Palmeiras 5x1 no Grêmio da Libertadores de 95 é aqui é de filme aqui tá arriscado na frente mas aqui tá identificado Ninja Máquina Assassina Ninja 3 A Dominação A Vingança esses filmes aqui são raros se for da televisão é difícil achar esses filmes aqui gravados da TV mais uma aqui identificado A.Z. Alckmar campeão holandês lá tem mais vamos aqui pra terminar conteúdo é brasileirão da série B os gols pronto não tem nada aqui dentro não vamos lá vamos guardando mais um Wolfsburg grafite jogava nesse time se não me falha a memória campeão alemão de 2008 e 2009 o grafito fez história na Alemanha pegava muito notificação pessoal aproveita aí aproveita aí já dá o like no vídeo compartilha aí naquele grupo de whatsapp de VHS facebook pra gente crescer cada vez mais faz um comentário faz um comentário faz um comentário comenta aí o que vocês estão achando se teve algum jogo interessante aí que vocês viram nesse lote mais um mais um mais um mais um mais um muita coisa da Europa Meu amigo Marcelo Marcelo Portugal Marcelo que está lá em São Paulo agora Marcelo também gravava tudo né Marcelo Gravava programa Gravava melhores momentos Gravava gols da ESPN As fitas do Marcelo eram assim Os três jogos e depois no finalzinho Para preencher o espaço Marcelo colocava Gols da ESPN Abração aí para o Marcelo Marcelo que me emprestou Muitas fitas aí para eu poder converter Mais um conteúdo A coleção dele está aqui no Rio de Janeiro Vou lá na casa da mãe dele pegar Vou falar que ele mandou pegar para mim Né Marcelo Marcelo tem maior ciúme Das fitas dele igual a mim Não vendo Não troco Não dou Vai entender né Só a gente mesmo Não consegue entender Pô como é que em 2021 Vocês ainda estão comprando Fita VHS Não adianta tentar explicar meu amigo Isso é uma paixão A gente cresceu com isso aqui Gravava na TV Alugava na locadora Mais um Estou falando aqui Mas estou mostrando pessoal Só dá um pause Se quiser ver o conteúdo da fita Estou aqui divagando Mais uma Inglaterra Alemanha Brasil 7x1 no Irã Amistoso de futsal Ih rapaz Aí Vinicius Quanta coisa de futsal Vinicius Isso aqui é jogo na íntegra Geralmente quando ele coloca aqui na frente assim É o jogo completo Aí Gama e Flamengo Aí conteúdo aí da fita Isso aqui eu vou ver se eu boto em outro lugar Porque dentro do saco não está legal Mais um Está acabando já Fita antifungo Essa eu não conhecia Rapaz Da LG E a última Desse lote Sem identificação Então tivemos aqui 7 fitas sem identificação Qual a quantidade de papéis Então tem que descobrir qual o conteúdo Bom Vamos ficando por aqui Nesse segundo lote aí Das fitas Tomar meu cafezinho aqui Com a foto dos meus filhotes Já não são tão pequenos Essa aqui já vai fazer 18 Esse aqui vai fazer 16 E vão herdar Vão herdar essas fitas todas aí Menina é apaixonada por futebol Garoto também Mas ela é coisa de maluco É isso aí pessoal Estão aí as fitas Separadas Que não tem identificação E aí a gente vai agora começar A preparar o terceiro lote Terceiro volume Provavelmente amanhã eu estou fazendo um vídeo E destrinchando aí junto com vocês Grande abraço a todos